Estamos de volta aqui com todos vocês, mais uma vez, aqui no canal Pássaro Eletrônico. Caso você não seja inscrito aqui no canal, você já sabe, tá? Vai se inscrevendo, deixando o seu like aqui no nosso vídeo para ajudar aqui na divulgação, tá bom? Na dica de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui algo muito bacana no grupo dos passaricultores. Fique agora com este vídeo, fique agora com o grupo dos passaricultores. Meu amigo Celídeo, bom dia. Lá do canto, a fêmea, a mãe e o filhote, o Márcio. Celídeo, esse filhote tá dando trabalho, cara. O filhote parece que não quer se alimentar sem a mãe. Tu vê que ele tá meio muqueado, ó, meio triste. Entendeu? Cara, tá encabulado demais com esse passarinho, viu? Um passarinho desse tamanho, sem querer se alimentar. Meio preocupado, viu, irmão? Preocupado mesmo. Hoje ele vai ser assim mais... Mais triste. Não tá 100% não. Tá bom, entrar com uma papinha na seringa. Ver aí o que que vai acontecer. Rapaz, essa temporada tá complicada, viu, Celídeo? Olá, muito boa tarde, amigos do grupo. Ô, meu querido Celídeo, olha só. Essa situação que o senhor tá enfrentando aí, ou que o seu amigo aí está passando no momento, ela é bem comum. É bem comum. Todos aqueles aí que criam Curió, eles passam por isso em algum momento, né? Tem fêmeas aí que colocam três filhotes e nasce os três aí bonitinho. Normalmente dois desenvolvem e um fica ali chorando na gaiola e não aceita o trato da fêmea, né? Não aceita quando ela vai alimentá-lo. Ele fica chorando, chorando ali no puleiro ou no chão da gaiola e quando a fêmea vai tratar, ele acaba não aceitando. Bom, isso aí é quase que natural. O procedimento pra resolver esse problema é igual o que o senhor já relatou que o amigo tá fazendo aí. Ele, eu acredito que tá fazendo da maneira correta. Ele precisa realmente dar uma alimentação forçada nesse filhote aí, com a seringa aí, com a papinha, como ele já tá sendo, já tá sendo executado, né? Eu acredito que ele vai alcançar o resultado, né? Se ele não tiver nenhum outro problema de saúde fora isso, ele vai conseguir sobreviver sim, tá? Ou então se ele tivesse aí uma outra fêmea, que é chamado aí também de ama seca, né? E ele pudesse trocar esse filhote pra essa fêmea. Mas o mais adequado mesmo é fazer a alimentação forçada, é fazer com que esse filhote aí seja alimentado na seringa, tá bom? Eu acredito que o procedimento aí que o senhor já relatou que ele tá fazendo vai funcionar. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algo a perguntar aos nossos participantes aqui do nosso grupo, você pode fazer essa pergunta aqui embaixo no nosso vídeo. Escreva pra nós, utilizando aí a área dos comentários, tá bom? Tchau, tchau.